Tomar as rédeas da situação, de dar um passo depois do outro e fazer esse cruzamento de informação pra ver se realmente é onde aquilo vai levar, vai desde as grandes decisões, que é quais peças tecer, no que investir, em qual curso fazer, né? Como é que tu vai te encher de conhecimento pra isso? E aí, pensando aqui, vai te trazer conhecimento? Essa peça que tu vai tecer, vai te trazer agilidade? Vai te trazer segurança? Vai te trazer confiança? Esse investimento que tu tá fazendo também, aonde que vai te levar? O curso que tu vai fazer? De novo, as mesmas questões. Vai te trazer conhecimento? Vai te trazer agilidade? Vai te trazer segurança? Vai te trazer confiança? Vai te levar mais perto desse lugar onde tu quer chegar, né? De fazer dinheiro, de viver de crochê, de viver cercada de fofuras, de ter a liberdade pra tecer a hora que for fazer os teus horários, cuidar da tua família, né? Estar próximo dos teus filhos. Poder ter aquele dinheiro que tá faltando, mesmo que tu trabalhe fora, que às vezes falta. Mesmo que tu trabalhando fora e tendo teu salário, falta pra fazer uma reforma, falta pra fazer uma viagem, falta pra arrumar a casa, falta... Falta! Falta! Eu não sei o que que tem aí no teu coração que tu tá querendo, né? Esse dinheiro a mais, mas os amigurumos são sim uma excelente oportunidade e tu tem que pensar nessa situação, no porquê que tu quer fazer isso e aí rumar passo a passo, pensando bem direitinho, dedicadamente pra saber o que que é que vai te levar ali, tá? E aí, a gente falou das grandes coisas, né? Mas também nas pequenas coisas tu precisa pensar. Tem que ser intencional em tudo. Sim, tem que ser intencional em tudo. No começo, é um pouco, como é que eu vou dizer, custoso, né? É uma coisa que te gasta um pouco de energia no começo, porque não é natural, né? Ser intencional não é natural. O nosso cérebro nos engana muito economizar energia, porque economizando energia, ele garante a sobrevivência, né? Porque o instinto é a sobrevivência só. É sobrevivência e reprodução. Então, quanto menos energia tu gastar, melhor tá ali paradinho, né? Como é o tal do come e dorme, né? Então, no começo vai ser, assim, um esforço a mais que tu vai fazer. De todas as coisas que tu for fazer, tu pensar e fazer esse cruzamento de informações. Mas, aos poucos, com o hábito, isso vai se tornando realmente um hábito. Já faz, ó, mais rápido. Quanto mais a gente exercitar o cérebro, mais rápido esse raciocínio acontece. Vai começando a fazer parte de ti, faz parte dos teus processos. Então, pensa, assim, no pequeno também. Toda foto que tu for fazer, tem que te levar pra esse caminho, né? A foto tem que ser a expressão do teu pensamento, tem que ser a expressão do teu ateliê, tem que estar de acordo com o teu objetivo, tem que mostrar isso, né? Desde a foto, gurias, tem que ser intencional. O post que tu vai fazer, o momento que tu vai fazer, com qual bichinho, com qual boneca que tu vai fazer aquele post, ou tu vai fazer com alguma informação, né? A Bianca, que é aluna da primeira turma lá do Amigo do Minha Sem Segredos, ela tá fazendo post de conteúdo. Agora ela entrou numa linha de significados dos nomes dos bebês, porque o nicho dela é bebês, né? Então, ela entrou com esse post de informação, porque o público dela são mamães e que muitas vezes estão gestando e procurando o nome dos filhos, né? Ou querem saber qual é o significado da tia, que vê lá e tal. Então, ela entrou com esse post de conteúdo, porque vai trazer mais envolvimento com a audiência dela, vai agregar valor pra audiência dela, né? E a legenda, a legenda das fotos também precisa estar de acordo, gurias, não pode ser só a boneca bailarina, Nina aqui, né? Boneca bailarina, não pode ser só isso. Tem que envolver, tem que falar sobre ela, tem que contar a história dela, tem que chamar a pessoa perto, tem que mostrar. Amigurumi não é só um produto, amigurumi é expressão de amor, amigurumi é expressão de carinho, amigurumi é uma coisa personalizada, é pessoal, é humano, é humanizado. Então, não pode ser como as bonecas da R-Rap, não pode. Tem que ter essa aproximação, de novo, tem que ser intencional, não é postar pra postar, é postar pra conectar com a tua audiência, porque é isso que vai te gerar vendo, tá?